Ah, eu vou começar a gravar agora mesmo, tô até com o headset, eu ia falar headphone, mas foda-se, mano eu tomei um susto agora, pensei que a câmera tinha quebrado, ela não tava focando, ela não tava focando, ela ficava tipo todo focado assim, aí eu tive que tirar a bateria e colocar de novo, puto susto, mas enfim, eu quero fazer agora porque, é, deixa eu ver aqui, é, por enquanto é, é, eu queria só falar que hoje a live foi muito foda, muito foda, tipo, muito, muito foda, por várias situações, por causa do Marques, é, só por causa dele, não, por causa do Marques, aí veio o Cellbit, aí acabou aparecendo o Farfun, acabou aparecendo o Excelência, o Excelência Gamer, acabou aparecendo também a Reises até apareceu, tipo, do nada assim, uma coisa bem nonsense, mas, é isso aí, eu queria agradecer a todo mundo hoje, por causa da live de hoje, e, e, agradecer a Gabi também que ela tava aqui, foi Gabi, muito obrigado, e, é, sei lá, o que que eu posso, o que que eu posso falar, eu não posso, eu bebi água hoje, durante a live, ela tá aqui ainda, ela chama água fresca, tá ao contrário, não deve tá ao contrário, eu sempre falo que tá ao contrário, mas não deve tá ao contrário, foda-se, 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 igual lá, pessoas novas, só queria dizer isso, olá, pessoas novas, é, 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 já, já, já deu um minuto, deu um minuto, vou passar isso agora mesmo, então é isso aí, fechar agora, fechei aqui a câmera, agora, eu posso fazer a mágica de, aparecer assim, eu fecho, vai aparecer a mágica, assim, é com a minha mão, aparecendo, tá, não, deixa eu acabar, vai, falou, uh! Tchau!